Compartilhando pra vocês esse meu climatizador, o Spring Wind, eu já tenho faz dois anos e é de excelente qualidade. O meu nunca deu defeito algum, eu dei uma limpada nele pra tá fazendo esse vídeo pra vocês. Essas daqui são as hastes que você regula, a direção do vento. Aqui eu tenho o sistema onde eu coloco água pra usar a função umidificar o ambiente. Vem esses dois cooler que você coloca no congelador pra gelar e depois a água ficar bem geladinha aqui. Depois de colocar água é só fechar o compartimento e ativar a função. Na lateral dele, ele tem esse botão aqui que quando você tiver com ele desligado, é sempre bom deixar ele desligado aqui o botão, tá? Pra não ter nenhum tipo de problema de energia, pra não queimar o produto. Esse daqui é o controle, eu fiz esse engate aqui pra não perder o controle, então eu encaixo com esse velcro. Na parte de trás, ele vem esse filtrozinho aqui, essa primeira. Esse é o filtro colmeia, que retém bactérias e as impurezas do ar. De vez em quando eu lavo também esse filtro aqui com o almeia. Dentro dele ele fica assim, então a água ele começa a umidificar, isso daqui fica tudo molhado e esse filtro colmeia também fica molhado. Ele é 110 volts, mas também tem 220, quando a gente encaixa ele faz um bip. Eu gosto muito desse meu climatizador do Splindia. Esse aqui são o número de especificações dele. A tomada dele é de três entradas do fio Terra, essa nova tomada do Brasil. E agora eu vou ligar ele. Eu vou ligar com o controle. Aqui em cima tem as funções. Botão link desliga. Aqui eu tenho a velocidade, são até três níveis a velocidade. Função oscilar. As estes lá de dentro dele se mexem. Então eu vou distribuindo o vento pelo ambiente, que é muito bom. Esse daqui é o botão de umidificar. Ele com água, você quando liga esse botão, ele vai funcionar. Como não tem água, ele indica que não tem água e começa a picar. Acabou a água do reservatório. Esse daqui é o modo que você pode estar escolhendo. Tem o modo noturno, o economia de energia e o modo normal, que é o que eu mais uso, que é esse de cima. Que o vento fica sempre nessa velocidade constante. Tem o timer. Esse timer vai até sete horas, se eu não me engano. Sete, oito horas. E o botão ionizar, que mata as bactérias do ambiente, que eu acho que é bem interessante. Esse meu Springer Wind, eu só tenho a dizer coisas boas dele. Se você está na dúvida em comprar um climatizador, compra o Springer, porque é muito bom mesmo. Vale muito a pena. Limpar ele é muito tranquilo, muito simples, é um produto de excelente qualidade. Por esse motivo eu estou fazendo esse vídeo para estar falando para você aí, que a melhor maneira de você poder estar fugindo do calor no verão, é tendo um climatizador. E esse da Springer, para mim, é um dos excelentes climatizadores que existem no mercado. Eu já experimentei alguns outros e não gostei, não tive uma satisfação bem completa. E esse daqui conseguiu superar as minhas expectativas. Embaixo ele tem rodinha, então é fácil de transportar ele. Ele não é pesado, é leve. É um produto bom, bem resistente. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo no canal. Se inscreve aí, me acompanha, que eu garanto que eu vou estar trazendo vários vídeos bem interessantes sobre o climatizador, o Springer, ar-condicionado e várias outras coisas. Qualquer dúvida, estou aí.